Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Não sei se vocês ainda lembram de mim, né? Porque vocês já sabem, gente. Eu sumo, depois eu apareço de novo, depois eu desapareço de novo, depois eu apareço de novo, e assim vai. Mas é... é a correria mesmo do dia a dia, gente. Quem é mãe vai me entender, né? Muitas vezes a gente deixa tudo de lado pra dar mais prioridade pras coisas, assim, que realmente precisam ser feitas, tipo, fora das câmeras, né? Que é o que eu vou fazer agora. Vou te ajudar, filho. Pera aí. Gente, minha casa tá uma bagunça. Deixa eu ver quantos sujeitos tem. Minha casa tá uma bagunça. E aí, como sempre, né, tipo, eu vou dar uma ajeitada aqui, fazer uma faxina, que eu sempre venho fazendo mesmo, mas o diferente é que antes eu não tava compartilhando com vocês, porque eu achava, assim, que isso era muito repetitivo, porque o que eu mais tô fazendo ultimamente é só ficando em casa mesmo. Aí eu falei assim, ah, não, não vou gravar sempre o mesmo do mesmo, o mesmo do mesmo, né? Mas eu pensei, mas se eu não for gravar isso também, não vai ter canal, né, gente? Porque o meu canal é sobre isso, sobre rotina do dia a dia, dona de casa, enfim, as coisas que a gente tem que fazer sempre. Então eu vou voltar a compartilhar isso com vocês, que eu sei que é uma coisa que motiva muita gente, porque eu mesma, quando eu tô com preguiça de fazer faxina, mesmo quando eu tô, assim, animada mesmo, eu gosto de assistir, sabe? Faxina, limpeza, mudança de casa, tipo, antes e depois, tal, enfim. Então eu vou compartilhar com vocês a arrumação, a faxina que eu vou fazer hoje em casa. A sala tá um pouquinho bagunçada, esses dias o Felipe tava tomando açaí aqui no sofá, derrubou o açaí no sofá, ver se eu consigo tirar, se eu faço uma misturinha ali pra limpar. E vou lavar a louça também, tá bem suja, bastante louça suja, e arrumar a cozinha aqui é o principal, porque eu quero trocar o armário de lugar, sabe? Aquele armário antigo que eu tinha, marrom e preto, quem é mais antigo que lembra, né, que eu tinha um armário grandão, eu ainda tenho, só que ele tá embaixo da escada. Vou laver. Aí esse que tá embaixo da escada eu vou passar pra cozinha, porque eu preciso ter espaço, né, pra guardar mais coisa. Olha aqui, gente, o sofá, a sujeira que tá aqui. E eu não vi o Felipe fazendo isso, tipo assim, ele não fez por mal, claro, né, gente, uma criança. Mas se eu tivesse visto, tipo, na mesma hora, eu tinha limpado, mas eu fui ver só no outro dia. Aí então eu falei, ah, por hoje ou por amanhã já tá grudado a mesma sujeira? Aí ficou, sabe? Aí eu pensei comigo, vou ter que mandar higienizar o sofá se não sair, né? Mas eu acho que sai, ó. Tá saindo. Me dá uma bela de uma esfregada. Mas pelo menos não vai ficar esse roxão aqui, né? Nossa Senhora, eu coloquei muito sabão na água, meu Deus. Ó, filho, a mamãe tá limpando aqui? Quem que deu o bom açaí aqui no sofá, você lembra? Quem foi? Eu. Ah, foi você mesmo, ó. Ah, mas foi sem querer, né, filho? Quer mais o quê? Aí, tá limpinho? Ó, fica um pouco manchado ainda, tá vendo? Vai fazer o quê, né, gente? Acho que vou trocar essa água, tá com muito sabão, pouca água. Aí não tá umedecendo o sofá. Gente, olha a diferença. Meu Deus, ficou muito limpinho. Ó, tá passando o carro do óleo. Troca o óleo usado por óleo novo ou detergente. Mas aqui em casa, se tiver óleo usado, é tipo um tandinho disso aqui. Não vai dar nem pra... Pra trocar nem por nada, eu acho. Enfim, ó. Tá vendo? Tá molhado ainda, esperar secar. E agora eu vou arrumar a cozinha. Gente, olha isso. Eu tô até vergonha de mostrar. Meu Deus do céu. Um caos. Vou inventar de passar um pano aqui, pra tirar o molhado. Gente, olha a cor que ficou meu pano de prato. Vou ter que pôr gente de molho pra tirar a sujeira. Olha isso. Eu só fiz assim. Eu enrolei na mão assim, ó. E fui fazendo assim, bem forte, ó. Pra secar. Olha isso. Gente, eu vou ter que mandar lá vai sofar mesmo, urgente. Não vai ter escapatório. Porque olhando assim, dá a impressão que tá limpo, né? Ficou muito chato aqui. Mas aí a gente vai limpar. Vê que tá só por Deus. Filho, fala oi. Não. Nossa. Ó, gente, a louça que me espera. Um monte de coisa pra lavar. Ainda bem que hoje não tá tão frio, né? Porque aqui na minha região tava uma frente fria danada. Hoje eu acordei cedinho. Tava 3 graus, gente. Vocês imaginam o frio. Mas eu acho que assim, eu acho que vai subir a temperatura agora, sabe? Porque eu vi lá na previsão do tempo que era só uma frente fria mesmo. Acho que já tava passando, se Deus quiser. Então eu vou lavar tudo isso aqui, gente. E depois eu vou passar pano aqui embaixo. Na casa. Só arrumei aqui essa parte da mesa aqui, gente. Não tirei aquelas duas blusas ali ainda não, que eu vou levar lá pra cima. Calma aí, meu amor. Aí eu tô descongelando minha comida ali na geladeira, porque esses dias eu... Ai, essa roupa também é pra subir. Esses dias eu fiz marmitinhas, tá vendo? Aí eu congelei, ó. Aí agora eu tô descongelando pra dar um saco, tô morrendo de fome. Aí eu tô descongelando minha comida ali. Aí eu tô descongelando minha comida ali. Tava descongelando minha comida ali. É porque a gente tem que vermelha. Graças a Deus, gente, já lavei toda a louça, claro que vou guardar ainda, né, guardar essas coisas daqui, aquela garrafa de coca não é aqui que fica, esse suco aqui, acabei de tirar da geladeira, aí limpei o fogão também, ó, então a louça tá limpinha, só falta o chão, mas eu não vou limpar o chão agora nesse exato momento, porque a gente vai trocar o armário de lugar, né, que eu comentei com vocês, então depois que eu trocar tudo de lugar, organizar as coisas dentro, aí eu venho limpando o chão, e pra quem me segue lá no Instagram viu, né, que eu postei que eu tô vendendo essa mesa aqui, gente, ela não tá em nenhum defeito, de verdade, ela é super reforçada, tem as seis cadeiras dela, esse aqui que tá aqui, ó, é uma marquinha de tinta, tá vendo? Que, mas é só passar uma faquinha que sai, depois eu tiro, mas, gente, ela tá super novinha, aí eu tô vendendo ela, inclusive quem tiver assistindo o vídeo, né, e for aqui na minha cidade ou aqui na cidade perto, é, pode me chamar lá no Instagram, porque eu não vou entregar mesmo, né, que eu não tenho como entregar, né, a gente não tem caminhonete nem nada, mas aí quem quiser pode vir aqui em casa ver, e aí vai ter que retirar aqui, né, quem quiser comprar, tá bom? E é isso, gente, por que que eu tô vendendo? Porque eu quero uma coisa menor, sabe? Como só eu e o Diogo, o Felipe fica no cadeirão, né, ou ele não senta na mesa ainda, né, porque ele é pequenininho, não alcança a mesa, aí eu quero comprar uma mesa pequenininha, sabe? Porque aí sobra mais espaço na cozinha, porque é sempre só eu e o Diogo, fica seis cadeiras, toda vez pra limpar, pra, nossa, eu tenho que ficar arrastando as cadeiras, ou então a gente tira duas cadeiras e guarda embaixo da escada, pra ficar menos coisa, aí eu falei, ah, não, vou, a gente vai desfazer e comprar uma menor. Aí se um dia a gente tiver uma casa maior, né, grandona e tal, aí a gente compra outra, né, mas eu acho que isso vai ser bem mais pra frente, porque a gente não pretende mudar daqui, não. Mas é isso, gente, então agora a gente vai trocar o armário de lugar e chegou a parte pior, né, que é tirar tudo de dentro do armário. Gente, a bagunça já começou por aqui, viu? Ó, essa aqui é a parte de cima do armário, porque a gente tem que desmontar, né, pra fazer isso não ficar muito pesado, pra carregar. A gente colocou a parte de cima aqui, só coloquei essas duas cadeiras aqui, pro armário não cair, né, porque vai que cai em cima do Felipe, né, ou ele vai aqui, ele vem mexer aqui. Aí eu coloquei assim. E, gente, fazia tanto tempo que eu não, tipo assim, não via ele direito, porque ele ficava lá guardado com as coisas que eu não uso. Então eu quase não mexi nele, né, que eu tinha até esquecido de como que ele é bonito. Você também esqueceu dele, amor? Nossa, eu esqueci completamente. Mas depois eu vou limpar ele tudo certinho, tirar a poeira, né, ó, tirar o pó, e aí eu vou organizar as coisas nele. Não sei ainda como que eu vou fazer, sabe? Porque eu tenho esse armário aqui, né, que é esse balcão. Aí aqui, ó, nessa parte aqui, eu guardo esses potes, potes de plástico, né? Ó, e aqui, ó, tem esse soquinho aqui de guardar as coisas na geladeira, tem alguns paninhos, aqui também, ó, tem algumas coisas assim, esse aqui é de air fryer, esse aqui é de plástico filme, esse aqui é mais saquinho de freezer, tá vendo? Pra você guardar as coisas. E aqui embaixo tem esse aqui, ó, espremedor de suco, tem uma sanduicheira, essa garrafinha de café, né, chaleira italiana de café. O que mais? Acho que é só. E aí eu vou ver se eu vou deixar essas coisas aqui mesmo, se eu vou organizar aqui no outro armário novo. Vamos vendo. Ai, eu coloquei água na planta, ela vazou a água. Aí agora o Diogo tá tirando as coisas aqui de dentro do armário. Nossa, amor, esse armário aqui já não tava aguentando mais, né? Você viu que essa partida aí tá estufou ali em cima? Por que será que ele tá estufado? Aqui, ó. Não sei se é impressão minha, ó, acho que tá assim ali estufado, ó. Ah, a metade lá atrás, certeza. Eu acho que já tava, na verdade, assim. Não é, pode ser. É isso, bora lá, e o armário vai ficar aqui nessa parede. Vamos ver se vai caber tudo, né, gente? Ó a bagunça, meu Deus. Gente, agora é bem tarde da noite, nem gravei pra vocês, porque o tripé tá lá em cima. E a gente tá, ó, na correria aqui, porque como eu falei, nessa tarde já já a gente vai dormir. E olha como tá ficando aqui, gente, o armário. O Diogo colocou aqui nessa parede, que é perto do banheiro, tá vendo? Deixa eu trocar aqui o celular de lugar e dá pra vocês verem melhor. Aí, ó, o Diogo colocou aqui nessa parede esse armário grandão. Ali é a porta do banheiro, né, aqui. E aqui está o balcão. Aqui está a geladeira. Aqui é a mesa cheia de bagunça, que depois a gente vai trocar de lugar. Aí vocês me perguntam, Tati, mas embaixo da janela não ficava pia de lavar a louça? E o fogão, cadê o fogão? Nossa, que intonação. Nossa, Tati, não fica. Tati, cadê o fogão? Tati, cadê a pia? Vocês vão lavar a louça aonde? Ué, olha isso. Gente, a gente tirou a pia dali. Vocês vão ver aonde que a gente colocou. Precisa pintar essa cozinha, porque está sujo, sabe? Ali, ó, onde fica o fogão. Eu tirei o papel contact, né, que estava ali. E embaixo estava bem sujo, ó. Então, você tem que pintar essa cozinha. A gente vai tirar esse armário daqui. Vocês vão ver aonde que a gente vai colocar. Gente, vocês não têm ideia aonde que foi para a nossa cozinha. Deixa aqui nos comentários para ver se vocês vão acertar. Porque hoje a gente não vai mexer na cozinha, onde ela está agora, né? Propriamente dito. A gente vai mexer mais aqui na copa. Porque agora aqui não é mais cozinha, é só copa. A cozinha está em outro lugar, que depois vocês vão ver. Comenta aqui embaixo aonde que vocês acham que foi parar a cozinha. Vamos ver quem vai acertar. Mas é isso, gente. A gente vai dar um jeito aqui nessa bagunça. Para ficar o mínimo de bagunça possível para a gente poder ir deitar e dormir. Porque, como eu falei, já está tarde, né? Então, bora lá terminar. Amor, e o forno e o micro-ondas a gente vai colocar ali no armário, né? Vai ficar chique. Oi, gente. Bom dia. Nossa, que sono. Dia seguinte, ontem, nem lembro que parte que eu parei do vídeo. Não lembro mesmo. Literalmente, eu acabei de acordar. Vem aqui no banheiro, vou escovar o dente, trocar de roupa. A gente vai sair. A gente vai lá em Poço Alegre hoje. O Felipe tem médico. A gente foi uma doutora de rotina dele mesmo, né? Semana passada. Aí ela indicou para ele passar no ortopedista. Porque o pezinho dele está meio torto. Então, a gente vai hoje lá em Poço Alegre. É coração 7h40, mais ou menos. A consulta dele é 9h30. Só que eu falei para o Diogo que é 9h. Porque ele sempre atrasa. Então, para ter essa meia hora de... Né? Caso ele atrasse, pelo menos, não vai atrasar tanto. Então, eu falei para ele que é 9h. Então, a gente costuma chegar lá, sei lá, 9h15, mais ou menos. Então, a gente vai chegar adiantado. Na cabeça dele vai ser atrasado, mas vai adiantar. Então, vou escovar o dente aqui, tomar café. Trocar de roupa. Arrumar o Felipe. Acordar o Futebol. E agora eu vou arrumar o cabelo. Gente, eu vou arrumar o cabelo. Ontem eu lavei e sequei. Só que eu prendi ele. Então, olha como ele ficou. Marcado. Então, eu tenho marcado aqui. Ficou uma onda. E, gente, meu cabelo está curto. Eu sei, né? Só que comparado ao dia que eu cortei o cabelo. Gente, meu cabelo cresceu bastante. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. A gente não deu risada, porque eu odeio essa foto. Não sei por que eu odeio tanto. Eu acho que eu estou com uma mini cabeça. E o corpo, assim, é um musculoso. Dá a impressão, sabe? Mas não é porque o cabelo está muito curto, né? E aí, eu não gosto também. Eu não gostei de te cortar o cabelo, sabe? Gente, não é culpa da cabeleireira nem nada. É eu mesmo. Eu que pedi pra ela cortar desse jeito. Mas eu não gostei. Porque ficou muito curto e eu achei que eu ia me acostumar. E ainda não me acostumei. Mas olha pra vocês verem quando eu cortei o cabelo. A diferença, gente. Ele estava, sei lá, no meio do pescoço. Olha agora. É porque ele está amassado, né? Mas ele cresceu bastante. Então, já que ele está assim... Nossa Senhora. O nariz quase escorreu. Aí eu vou ter que manter ele assim, né? Ah, eu sei por que ele está assim, ó. Torto. Porque eu prendi e fiz assim, ó. Enfim, vou dar um jeito aqui. Eu vou ver se eu passo uma chapinha. E trocar de roupa. Já troquei de roupa, gente. Só não deu um jeito em um cabelo ainda. Estou achando que eu vou amarrar ele mais baixo, sabe? Porque... Ai, eu não quero fazer chapinha, não. Desfago muito o cabelo. Faz tempo já que eu estou sem fazer, né? Então, eu quero continuar assim. Gente, se vocês soubessem... Vocês vão saber agora, né? Porque eu vou mostrar. A bagunça que está aqui embaixo, né? Ui! Mas que aí? Aproveitar que estou aqui. Deixa eu mostrar a roupa que eu estou, gente. Estou com essa blusa aqui de pelinho. Porque está um pouquinho frio. Um pouquinho não. Bem frio, né? Só que depois eu vou tirar ela. Porque hoje não está tão frio. Igual estava, tipo, antes de ontem. Ontem, né? Então... Eu estou com essa blusinha branca aqui, ó. Uma camisetinha. Essa calça. Esse sapatinho aqui. É isso. Bem simples mesmo. Minha aliança ficou embaixo do travesseiro. O Felipe está dormindo lá em cima. O travesseiro está bem no meu lugar. Então, depois eu pego. E agora eu vou arrumar a mochilinha dele, né? Para levar ele no médico. Não posso esquecer da caderneta dele. Essas coisas. Isso. E como que a gente vai tomar café da manhã, gente? Eu não consigo sair de casa sem tomar café da manhã. Pelo menos um café, né? Mas olha essa zona. E não colocamos a torneira lá onde tem que se colocar, né? Então... Ah, mas eu posso pegar a torneira aqui, a água aqui e fazer café lá no fogão, né? Dá certo também. Eu tenho que fazer isso porque o fogão está funcionando, graças a Deus. Mas olha essa bagunça. Olha aqui, gente. Em cima do balcão. Está com a luz apagada, por isso que está escuro. Aqui em cima da mesa, que é as coisas que estavam tudo dentro do armário, né? Não sei como cabia tanta coisa. Gente, eu vou fazer uma coisa que vocês não têm ideia. Eu vou colocar tudo numa caixa. Não tudo, né? Claro. As coisas que eu não vou usar mais. Tudo numa caixa. E eu não vou vender, gente. Eu vou doar. Só que tipo assim, eu não vou falar assim... Ah, tal coisa eu vou doar. E a pessoa fala assim... Ah, tá. Você para pra mim e tal dia eu vou buscar. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu já estou querendo desfazer das coisas. Então, não tem onde ficar guardando aqui em casa. Porque eu já quero desfazer de muita coisa. Então, eu vou pegar tudo, colocar dentro de uma caixa. Vou pôr a caixa ali no portão da minha casa. Vou abrir o portão, né? Vou colocar ali na frente. Vou colocar doação. Quem precisar, pode pegar. Vou fazer isso. E olha aqui. Ah, meu negócio de porta cápsula caiu no chão. Acho que deve ser ou o Felipe ou a Nina. Acho mais provável a Nina. Porque de madrugada ela adora brincar. E essa vez, cadeira, quem colocou aqui foi o Felipe. Ele fez um trenzinho. Mas olha isso, gente. Ficou bonito o armário aqui, né? Fazia tempo que eu não via ele assim. Tadinho dele. Tava com saudade. Mas a cozinha tá nesse estado. Agora eu vou fazer um café. E esperar o Diogo acordar, né? Porque ele é muito atrasado, gente. Agora são oito horas da manhã em ponto. Eu falei pra ele assim. Amor, levanta. Porque nove horas é o médico. Então, até você levantar, trocar de roupa, tomar café, né? Porque lá é em Pouso Alegre, né? Não é aqui. Então, eu gosto de chegar adiantada. Mas eu sei que não é às nove, né? Às nove e meia. Mas deixa ele saber que é às nove. Deixa ele pensar que é às nove. Enfim, gente. Então, eu vou fazer café e dar uma mínima organizada aqui, né? Já vou separar algumas coisas que eu não vou querer mais pra fazer a doação que eu falei pra vocês. Gente, agora são oito e meia da manhã. O Fifi tá aqui. Já tá de cinto. Na cadeirinha. Tá comendo. O que você tá comendo, filho? Banana. Banana? Que delícia. Nossa, gente. Olha quantas espinhas que eu tô aqui. Na verdade, a maioria nem espinha mais, ó. É mancha. Que eu vou cutucando, né? É, enfim. Tomei roculta há cinco anos atrás, mas já parece que acabou o efeito. Acho que eu tô comendo muita besteira, né? Deve ser por isso. Gente, eu fiz uma trança aqui no cabelo. Não sei se vai dar pra ver a trança certinho. Mora, mostra aqui a trança no meu cabelo. Tá gravando já, tá? Ficou bonitinho? Belezinha. É o que fiz. E é isso. Quando a gente tá aqui na garagem ainda, a gente já vai sair de casa nesse exato momento. Gente, eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Porque não vai dar tempo de fazer tudo num vídeo só. Porque eu tentei muita coisa pra arrumar lá dentro de casa. A gente vai no médico, né? Aí eu vou aproveitar no caminho que eu vou editando o vídeo. Aí na hora que eu chegar em casa, o vídeo já tá pronto, né? Já tá editado. É só mandar pro YouTube. Aí eu já começo a gravar outro. Aí depois eu falo pra vocês como que foi a consulta. E como que vai ser a arrumação aqui. E o final, né, gente? Como que vai ficar tudo depois. E a cozinha, né? Que eu não mostrei. E não digitar. Inclusive, se você não sabe. Eu deixei aqui no vídeo, né? Um pouquinho. É antes desse aqui que eu tô fazendo. Pra vocês deixarem aqui nos comentários. Aonde vocês acham que foi o Paraná as cozinhas, gente? Nossa pia e nosso fogão. Deu trabalho, né, amor? Deu. Deu um trabalho enorme. Quase que estragou o fogão. Mas graças a Deus foi só um arranhãozinho. Depois eu mostro pra vocês, gente. O que aconteceu. Mas fica no próximo vídeo, tá? Como eu falei, eu vou aproveitar a viagem, né? Que eu vou estar à toa. Pra poder editar o vídeo, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo. A gente continua no vídeo aqui rapidinho. Acabamos de chegar em Pouso Alegre. Não chegamos lá no médico ainda, né? Na clínica. Faltam seis minutos pra chegar. E olha a hora, gente. Nove e meia. Atrasado, amor? Não. Não, né? Não, né?